Fala galera, aqui é o Ronald Bem-vindos ao primeiro vídeo Aqui no canal Do jogo Gwen A vovó assassina Que eu estalei Ih, eu derrubei um negócio Ela vai vir, ela vai vir, ela vai vir Sem querer eu derrubei um negócio Galera, olha ela aí, olha ela aí Galera Olhando, olhando galera Olhando ela aí Ah, ela voltou Peraí, vamos olhar aqui galera Olha ela descendo a escada Ai A menina é chata Ai, caramba Bom galera, ela pegou a gente Foi difícil Eu tomei um susto em dois grandes agora Vamos pra outra Eu não posso fazer barulho Eu entendi isso agora Que isso Que que essa velha tem, mano Caramba, eu fiz barulho Ela vai botar a cara ali Eu tenho que ficar Esperto galera Trancado Corre galera Corre galera Corre galera Por favor, lá não veio a gente Por favor, por favor Não Não Tá, ruim demais galera Vamos pro último A última chance agora Tá, estamos acordando Vamos lá Vamos lá Eu não posso fazer barulho Ela vem daqui Ouvir barulho Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Tá vindo Tá vindo, tá vindo Corre Esse negócio não corre Ela vai subir Ela vai subir aqui Ela Tô vendo isso Ela vai aparecer Ela vai aparecer Bem aqui Vocês viram Onde eu marquei Ela vai aparecer Lá Então Tem que ficar de olho Ai, tá trancada Ela vai vir aqui Em cima De novo Sai Ai, vou louco Apetra do demônio Deixa Ela tá bem Aqui Ela Galera Ela subiu Aqui em cima Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Ela descendo Vai descendo Vai chegar assim Ei, vovó Vem aqui em cima Não abre essa porta E a vovó Tá vindo Corre Cara Corre Não quero tomar um susto Ela me viu E bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra vocês Deixe seu like Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau